Dia 24 de dezembro tem mais de 250 mil em prêmios! É pra você passar o melhor Natal na sua vida com o Super Minas Cap! Tem 5 mil no primeiro prêmio! 10 mil no segundo! Moto Honda no terceiro! Um Corolla no quarto prêmio! E no quinto prêmio a nova S10! E ainda tem 10 motos Honda para o Giraviras! É um Corolla no quarto prêmio! E a nova S10 no quinto prêmio! Super Minas Cap! No Natal realizando sonhos! E a nova S10 no quinto prêmio!